O meu coração Doce paixão Brota bem forte no meu ser Me dando força de gigante E a coragem de vencer Como eu queria Que o tempo me desse a glória De ter em minhas mãos o poder Pra transformar as coisas Que eu quiser fazer É minha vida Buscando encanto da sua vida Para viver Sofrer até que é bom Quando o amor existe em mim Certamente existe em você Como eu queria Eu queria que o tempo me desse a glória De ter em minhas mãos o poder Pra transformar as coisas que eu quiser fazer É minha vida Buscando encanto da sua vida Para viver Sofrer até que é bom Quando o amor existe em mim E certamente existe em você E de todas as coisas que eu quiser De ter em minhas mãos o poder E atingiria E com o amor existe em mim E com o amor existe em mim Obrigado.